O blog Alvaro Neves está aqui com Liane Pinheiro. Liane Pinheiro é uma das diretoras do Cepiláguas. Liane, nos explique sobre essa movimentação e quais são as suas reivindicações. Bom, essa movimentação, ontem nós tiramos em Assembleia, greve por tempo indeterminado, porque os contratados não receberam. Na sexta-feira ele pagou os efetivos e não pagou os contratados da educação. Então, ontem foi tirado em Assembleia, greve por tempo indeterminado, até que todo o pagamento seja efetuado. Seja efetuado. Muito obrigado. O blog Eterno Aprendi, ele agradece.